Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Acolho você com alegria neste 8 de maio, sábado, sábado, lembramos Nossa Senhora, não é verdade? Todo sábado é dia mariano. É claro que o primeiro sábado de maio foi o dia primeiro. Iniciamos o mês de maio já com a recordação do Imaculado Coração de Maria. Hoje, segundo sábado de maio, quero refletir com você sobre o grande poder de Nossa Senhora para nos defender das tentações. A Virgem Maria não é só rainha do céu, dos santos, mas ela é também rainha dos demônios no inferno, viu? Porque ela venceu toda a ação do demônio, a ação do mal, por causa da sua santidade de vida. Todos os santos padres concordam em dizer que Nossa Senhora é aquela mulher poderosa prometida por Deus desde o princípio do mundo, a qual, juntamente com o Filho, deveria estar em perpétua inimizade com a serpente infernal. E na hora certa, ela iria esmagar a cabeça da serpente, abatendo o orgulho de Lúcifer, Satanás. É por isso que o diabo tem medo, constrangimento. Ele tem que ficar prostrado aos pés de Nossa Senhora. O demônio, então, para se vingar, aponta todas as suas armas contra os devotos de Nossa Senhora. Maria, porém, não permite que nada atinja os seus devotos. Maria também é representada como uma coluna, uma nuvem, um fogo, que guia o povo, o povo de Deus, rumo à terra prometida. Ao longo deste mês, se você está acompanhando, todos os dias, ao meio-dia, eu coloco no meu Instagram uma invocação à Nossa Senhora. São as invocações que estão contidas na ladainha de Nossa Senhora. Eu coloco em latim, mas depois, na explicação, na nota, eu explico o que significa. Invocamos a Virgem Maria como nossa Mãe do Céu, mas também nossa protetora, aquela que nos guia, a nossa advogada. Maria é chamada pelo Divino Esposo, terrível contra o poder do inferno. Já viu aquela expressão bonita que está no livro dos Cânticos, dos Cânticos? Capítulo 6, versículo 3. Quem é esta que avança como aurora, temível como sol, terrível como exército, em ordem de batalha? A palavra de Deus está falando de Nossa Senhora. Ela é terrível para combater os inimigos. Ela sabe usar a sua autoridade e a sua misericórdia, que acabam por confundir os inimigos em benefício de nós, servos de Deus. Santa Brígida, uma grande mística da igreja, chegou a afirmar que o demônio Lúcifer teria pedido a Deus que multiplicassem as suas penas desde que ele não fosse obrigado a obedecer o poder de Maria. É por isso que todo aquele que invoca o nome santo de Maria, o belíssimo, dulcíssimo nome de Maria, recebe luz e proteção. Já fiz esse apelo muitas vezes, né? É importante, no dia a dia, nas situações da vida, repetir os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Na hora da necessidade, Jesus, Maria. Na hora dos perigos, tentações, Jesus, Maria. Invocar estes nomes é revestir-se da proteção divina. Tão bonita aquela oração. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Vamos orar, suplicando o socorro de Nossa Senhora para nós neste sábado. Eis aqui a vossos pés, ó Maria, a minha esperança, este pobre pecador que tantas vezes, por sua culpa, se fez escravo do inferno. Reconheço que me deixei vencer pelos demônios, porque não recorri a vós, meu refúgio. Se eu tivesse recorrido sempre a vós e vos tivesse invocado, nunca teria caído. Espero, Senhora minha, amabilíssima, que por vosso intermédio já estou livre das mãos do demônio e que Deus me perdoou. Mas temo que no futuro venha a cair de novo no cativeiro do inferno. Sei que meus inimigos ainda não perderam a esperança de me tornar a vencer. Sei que já me preparam novos assaltos, armadilhas, tentações. Ah, minha rainha, meu refúgio, ajudai-me, colocai-me debaixo do vosso manto. Não permitais que eu me torne escravo dos demônios. Sei que vós me ajudareis e me fareis vitorioso sempre que vos invocar. É este, porém, o meu receio. Receio de que, nas tentações, eu me esqueça de clamar por vós. Eis, portanto, a graça que vos peço e de vós espero, ó Virgem Santíssima, que eu me lembre sempre de vós, especialmente quando estiverem em luta com o demônio. Fazei com que, então, não deixe de vos invocar frequentemente, dizendo, Maria, ajudai-me, ajudai-me, Maria. E quando chegar, finalmente, o dia da minha última contenda com o inferno, na hora da minha morte, ah, Senhora e Rainha, assisti-me, então, muito mais. E lembrai-me de vos invocar, então, com mais frequência, com os lábios ou com o coração, a fim de que, com o vosso docíssimo nome e com o de vosso Filho Jesus, na boca, possa bendizer-vos, louvar-vos, para nunca mais me separar de vós por toda a eternidade, lá no paraíso. Que assim seja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai e do Espírito Santo.